O helicóptero bimotor de maior sucesso da Airbus. No vídeo de hoje você vai conhecer o Airbus H-135. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Campo de Marte com esse helicóptero Airbus H-135 e vou levar você pra voar nesse helicóptero comigo. Nós estamos indo na fábrica da Elibras. A Elibras é a única fabricante de helicópteros, helicópteros desse porte do Hemisfério Sul e é uma empresa brasileira. Então a Elibras hoje faz parte do grupo Airbus e os helicópteros que você vê como o Esquilo, helicópteros da Marinha que eu já voei no Aero por Trás da Aviação, já mostrei também no Exército, são fabricados no Brasil. Antes do voo, já vou mostrar o tamanho do bagageiro desse helicóptero. É grande, viu? Aqui atrás, as portas que abrem bastante, uma característica desse tipo de helicóptero da Airbus. Esse helicóptero H-135 chamou muita atenção de vários operadores no mundo inteiro por conta dessa característica de performance, capacidade de transportar peso, principalmente em serviços públicos. Então o helicóptero ambulância, helicóptero pra transportar carga externa, outros tipos de carga, transporte de passageiros, é um helicóptero muito bom. Pra você ter uma ideia, nós estamos aqui em sete pessoas, com bagagem, com bastante combustível, porque nós vamos fazer um voo aqui de quase uma hora e a gente decolou quase na vertical ali no campo de Marte. Então ele tem muita capacidade, ele é o helicóptero de maior sucesso, o helicóptero bimotor de maior sucesso da Airbus. E o fato dele ser bimotor, isso também traz uma grande vantagem de segurança, né, performance e o fato dele poder voar por instrumentos. Ele pode ser utilizado pra vários fins, né. E falando nesse negócio de serviços públicos, pra você ter uma ideia, aqui no Brasil, oito a cada dez helicópteros que prestam serviços públicos são da Airbus. E a Helibras fabrica os helicópteros Esquilo, são helicópteros que estão aí na Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, Polícia Civil. Também fabrica o H-225, que é aquele helicóptero de grande porte, que eu já mostrei no Aero Por Trás da Aviação, voando com ele lá na Marinha, no navio. O não Atlântico. Aquele helicóptero é brasileiro. Além desses helicópteros que são fabricados na Helibras, helicóptero como esse, o H-135, ele é finalizado na Helibras. Então ele vem da Europa, pega aqui no Brasil, vai pra Helibras, e eles terminam a montagem dele aqui no Brasil. Agora, pra continuar falando um pouquinho sobre isso, eu não tô sozinho a bordo desse helicóptero, eu tô com o meu grande amigo Panda. E aí, Panda, beleza? A gente fica muito honrado de estar fazendo essa visita pra Helibras, porque são apenas oito países no mundo que produzem helicópteros. É um clube muito fechado. Não só o Brasil entrou pra esse clube, mas ele já ocupou uma posição de destaque. Nesses anos todos, são mais de 850 aeronaves produzidas e entregues. Dentro do Brasil, né? Dentro do Brasil. Fora os modelos que são produzidos daqui, exportados pra toda a região. É muito bacana. É muito legal. Ele é um helicóptero robusto, é um helicóptero quadri-pá. Eu já falei isso em outros vídeos, que quanto maior a quantidade de pás no rotor principal, mais manobrável e mais estável fica o helicóptero. E ele traz aquela característica do motor Fenestron, do rotor de cauda Fenestron, que é fechado. Isso diminui a vibração, isso diminui o ruído. Então... E aumenta a segurança. E aumenta a segurança. Que o helicóptero pode pousar em qualquer lugar, sem aquele rotor exposto, próximo das pessoas. A gente está num horário ruim de voar, vamos dizer assim, né? Porque estamos terminando o verão, quase 11 horas da manhã. Uma onda de calor que virou notícia em jornal, ou seja, temperatura muito elevada, que degrada a performance de qualquer aeronave. Mas o H-135 está levando. Esse helicóptero é de fabricação alemã, na parte da Airbus lá na Alemanha, que fabrica os helicópteros, e como eu falei, finalizado aqui no Brasil, para atender toda a região. Não só o Brasil, mas os países da América Latina também. E esse helicóptero, o H-135, ele é da família do 1-4-5. O H-145, a gente já voa também, já mostrei aqui no Aeroportraso Aviação, ele é um helicóptero maior, né? Do que o 1-3-5. Ele leva 10 pessoas. Mas por que esse helicóptero aqui, ele é tão querido, né? O maior número de missões de transporte, ele é melhor atendido, com uma capacidade que gira em torno de 6 a 8 ocupantes. Portanto, a versatilidade desse helicóptero é maior do que o do 1-4-5. Ele se presta mais missões com custo operacional, claro, menor, porque é uma máquina menor, consumo menor. Então, assim, ele realmente é um coringa, né? Você pode utilizar ele em diversas missões, tanto civis, como militares ou paramilitares. Então, é claro, alta tecnologia, custo operacional baixo, suporte das helicópteros no mundo inteiro, que é outra coisa espetacular, né? Porque a gente tem que pensar na excelência da máquina, lembrar que a máquina precisa ser mantida o tempo todo. Exatamente. Então, o suporte que a Helibras dá para o Brasil e para a região é incomparável com outras marcas. Por quê? Porque a fábrica está aqui. O helicóptero para por alguma razão, e isso é comum a qualquer máquina, você está muito próximo, né? Ou seja, você tem um respaldo muito grande, né? Para qualquer coisa que você precisar. Então, a máquina não vai ficar parada. Isso traz essa vantagem, né? E a Helibras, ela já está consolidada no Brasil há muito tempo. A Helibras, para você ter uma ideia, ela gera mais de 500 empregos diretos e mais de 3 mil indiretos, porque com a presença da Helibras no Brasil há mais de 45 anos, já se criou todo um ecossistema da indústria aeronáutica de asas rotativas, né? Então, tem todo um polo de helicópteros no Brasil. E pouca gente sabe disso. Falando também desse helicóptero aqui do H-135, ele é o queridinho, né? Desse porte do serviço público. Então, a Polícia Militar acabou de adquirir o H-135. Bombeiros pelo Brasil também estão adquirindo o H-135. Porque a gente pode dizer que ele é um helicóptero, vamos chamar assim, ele não é da família do Esquilo, mas ele é um upgrade para o operador. Porque o Esquilo, ele é um helicóptero monomotor que cabe seis pessoas. Esse aqui é um helicóptero bimotor que cabem oito pessoas. Então, para vários serviços públicos, ele atende muito bem. Estamos falando aí de, por volta de 30 anos que o helicóptero entrou no mercado e com muito sucesso, né? É, quando você tem uma máquina que é próxima da perfeição, você vai fazendo pequenos upgrades, porque assim, o projeto original é tão competente, né? Tão capaz. Esse helicóptero, ele é civil. Ele é um helicóptero para transporte de pessoas. Então, tem uma divisão, né? Como vocês viram lá fora, na hora que eu coloquei as malas, entre o bagageiro e a cabine, aqui de passageiros. Mas, tem a opção também de não ter nada e ter acessado pela porta de trás. Então, tem duas portas de correr. Isso daí pode ser aberto em voo. Então, para serviços públicos é muito bom. E para a ambulância aérea, por exemplo, a maca, ela pode entrar pela cauda, né? Pelaquela porta de trás. Isso tem a ver com o próprio DNA desse projeto, né? Porque, de uma certa maneira, ele é o herdeiro do antigo MVB BO-105. Foi o primeiro helicóptero widebody da indústria. Ele nasceu largo justamente porque, no projeto original, a parte de trás praticamente se abriu completamente para permitir o acesso de maca, por exemplo. Então, eles mantiveram essa característica, né? Que ajuda bastante. Quem é do serviço público aí, desse tipo de operação, sabe a diferença que faz esse tipo de embarque. E a vantagem de você ter esse espaço longitudinal aqui, né? E não só o espaço lateral para embarcar uma maca. A gente está hoje aqui voando em uma configuração executiva. Então, muito bem acabado, muito confortável, né? Não é apenas para serviço público. Exatamente. Mas o porte executivo, ele também é uma máquina. Assim, a gente que voa e conhece alguns outros tipos de cautas, você vê que é um padrão de acabamento, de qualidade, de conforto. Exatamente. E o cliente que adquire uma máquina dessa pode escolher a configuração do jeito que quer. E como a gente tem a fabricante no Brasil, essa configuração pode ser feita lá na Helibras também. Então, imagina para o cliente brasileiro ou cliente latino-americano que quer ver mais de perto, quer ter o acesso a essa fabricação. Com a fábrica aqui, o cara não tem que ir até a Europa para fazer isso. Então, isso é muito legal. Isso facilita bastante, né? São mais de 1.500 unidades desse helicóptero H-135 produzidas no mundo. Só de serviço público, para você ter uma ideia, são quase 700 unidades. Então, ele domina. E lá na Europa, a versatilidade do H-135, ela se mostra na operação, tanto no Brasil, quanto em outros lugares do mundo na Europa. Você vê esse helicóptero operando lá nos Alpes, na Europa, em outras situações, como o Panda falou, pousando em autobano na Alemanha, fazendo o resgate. Aqui no Brasil, esse helicóptero, a Marinha tem o H-135, e eles levam esse helicóptero para a Antártica, para fazer as missões de pesquisa. Então, imagina, um helicóptero que voa no ambiente como aquele, em outros ambientes brasileiros também, muito quentes, como hoje a gente decolou aqui com mais de 30 graus, em outras regiões do Brasil, mostra a capacidade da máquina. Quando a Marinha Brasileira escolhe essa máquina para operar no Polo Sul, na Antártica, eles devem ter pesquisado um pouquinho. Lá você está em um ambiente absolutamente hostil, sobretudo com baixíssima visibilidade. É claro que se for táxi aéreo, sempre dois pilotos, mas o helicóptero particular, aí é uma questão de opção do operador, do proprietário. Então, estão dois pilotos ali, voando a máquina. Por isso que eu não posso fazer o voo, na cabine, e mostrando um pouco mais sobre o cockpit. Estamos chegando aqui em Itajubá, na fábrica da Elibras. Pra quem ainda não sabe, eu e o Panda, nós estamos juntos, né, na mídia de aviação. Nós estamos com uma união bem interessante, bem legal, que é a Flap, né, a revista Flap, e o canal Aero Por Trás da Aviação, juntos. Por isso que a gente está fazendo essa matéria juntos aqui com a Elibras. acompanhando juntos pra, trazendo a melhor informação sobre a aviação, conhecimento técnico, respeito e estudo. Mais de cada informação. Valeu, Panda. Obrigado aí por participar desse vídeo também. Pra encerrar o vídeo, mostrar um pouco do H-135 por fora. Então, ele tem a fuselagem larga, por isso que consegue colocar mais confortável ali, três pessoas, né, uma do lado da outra. Aqui na frente, um radar meteorológico, é um helicóptero que voa por instrumento, então ele tem redundância de tubo de pitot, tem o radar, helicóptero bimotor, equipado com dois motores Safran, totalizando 1.400 SHP. Embarque dos dois lados com porta de correr, lembrando que porta de correr opcional nesse tipo de aeronave, pra aeronaves de serviço público, isso aqui é muito bom. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, o cockpit, full glass cockpit, ou seja, três telas aqui pra operação dos pilotos, né, piloto e copiloto, no caso desse helicóptero, ele é operado por dois pilotos por conta do operador, mas é um helicóptero single pilot, ou seja, pode ser operado por um piloto só, que vai sentado aqui do lado direito do helicóptero. Aqui, o bagageiro, como eu mostrei no começo, saindo lá do campo de Marte, amplo, e que dá aquela possibilidade que eu falei, junto com o Panda, no voo, né, de, na versão de resgate, pra colocar a maca entrando nesse sentido aqui. Atrás, uma característica de helicópteros da Airbus, já falei em vários vídeos, que é o Fenestron, esse rotor de cauda, carenado, diminui vibração, diminui o ruído, e aumenta a segurança, porque não tem um rotor exposto aqui. Então, é muito legal. E é isso, é uma máquina muito versátil, como a gente já falou, né, no voo vindo pra cá, e gostei bastante do voo, e espero que você tenha gostado também, e tenha entendido um pouco mais sobre essa máquina, o H135 Airbus, que é finalizado aqui, na Ilibras, em Itajubá. E agora, a gente vai gravar um outro vídeo, que já está disponível no canal, estou deixando aqui embaixo, pra você clicar, e ver como é que é, a fábrica da Ilibras, aqui em Itajubá. Se você gostou, não deixa de curtir, comenta, e até o próximo. E aí Legenda Adriana Zanotto